E hoje no canal a gente fala sobre os riscos de se engravidar durante a menstruação. E pra falar sobre o risco de se engravidar durante a menstruação, a gente responde a dúvida da Thaís. Ela diz o seguinte pra gente. Jairo, olha só, se eu transar quando eu estiver menstruada, eu posso engravidar? Uma amiga minha me contou que engravidou quando estava menstruada. Isso é verdade? Olha só, Thaís, não dá pra menina engravidar se ela está de fato menstruada. O que acontece? Durante a menstruação existe uma condição hormonal que não vai permitir uma ovulação. Então ou bem a menina está menstruando ou ela está próxima a ovulação e aí com risco teórico de engravidar. São duas situações hormonais, são dois momentos do ciclo bastante distintos. Então se ela está menstruando, se ela está tendo a descamação da parede uterina, a condição hormonal não permite que haja uma ovulação. Portanto, sem óvulo não tem risco de gravidez. Além do que, se eventualmente tivesse uma gravidez, se tivesse um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide, a própria descamação do útero praticamente impediria que esse óvulo se implantasse e uma vez implantado, esse embrião se desenvolvesse. Então também desse ponto de vista, seria muito, muito, muito pouco provável uma gravidez durante a fase da menstruação. Agora, vamos só fazer uma distinção, Thaís, porque às vezes a menina tem outro tipo de sangramento que não é menstruação. Ela acha que ela está menstruada, ela não está. Aí ela transa porque ela ouviu dizer que não dá pra engravidar quando ela está menstruada e aí aparece uma gestação. Aí ela estava menstruada? Não, ela não estava menstruada, ela simplesmente teve um outro tipo de sangramento durante o ciclo dela e esse sangramento não era uma menstruação. E que tipo de sangramento pode ser esse? Pois é, algumas meninas têm no meio do ciclo, principalmente no início da vida sexual delas, nessa fase que elas têm uma certa irregularidade menstrual, que elas estão ainda se desenvolvendo do ponto de vista hormonal, elas podem ter algumas perdas, pequenas perdas sanguíneas que a gente chama de spotting no meio do ciclo. E aí, esse spotting não é uma menstruação, é simplesmente uma pequena perda sanguínea e aí, eventualmente, ela corre o risco de gravidez. Outra situação, ela pode ter um sangramento vaginal, por exemplo, ou um sangramento de colo de útero por um machucado, por uma ferida, por uma relação sexual que provocou algum tipo de sangramento dentro da vagina. Ela acha que ela está menstruada, ela não está menstruada e aí, de novo, ela corre o risco de gravidez. Mas se for na menstruação, na fase clássica da menstruação, de descamação de parede de útero, ela não corre o risco de engravidar porque ela não tem condições para que isso aconteça. É isso aí. Bom, tá com mais alguma dúvida? Escreve pra gente que a gente tenta responder ela da melhor maneira possível. E aí, curtiu esse vídeo? Então não perca o próximo sobre métodos naturais para evitar a gravidez. Será que eles funcionam? E mais, está gostando do canal? Então se inscreve e conta para os seus amigos tudo sobre ele.